A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu... E aí eu... E aí é ninja mano! E aí vai ninja! E aí eu... Bravo, vai! Vai, mano! Cacian! Veni-te aici! Vai! Está aici! Está aici! Dá, vai, veni-te aici! Está terminado a primeira refrição! Vai, vai! Para aí! O que mais é que está atuando, né? Cacian! Cacian! Vai, Cacian! Vai, Cacian! Tico! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.